Essa é a espécie melanospisa bicolor ou capim de cara preta. É uma espécie de pasto localizado nas Índias Ocidentais, na Colômbia e na Venezuela. Possui em torno de 12 centímetros. Sua alimentação consiste à base de sementes e alguns insetos. É uma espécie de pasto localizado nas Índias Ocidentais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.